DSB Melhor da parada rap Aperta o cinto de ads Vamos a isto Desde a minha existência no grande pop nacional Rappers multiplicaram e eu tornei-me essencial Despertei várias mentes que habitavam na escuridão E hoje muitos me têm como uma fonte de inspiração negro DSB, filho da arte renegada Mesmo sem patrocínio eu continuo na caminhada Com o meu rap sujo, recheado de liricismo Não curtis otário, estás perdido no consumismo Transformo rappers numa situação precária Dispenso apresentações, tu já sabes quem está na área A tua palavra é arma, tem cuidado com o que falas As balas das ruas podem ter contigo a casa DSB, nunca rimei pelas notas Não sonho em fazer parte deste bando de idiotas Ainda não brilhei, mas já me querem dar facadas Ninguém só criticam, mas de mim não sabem nada DSB, nunca rimei pelas notas Não sonho em fazer parte deste bando de idiotas Ainda não brilhei, mas já me querem dar facadas Ninguém só criticam, mas de mim não sabem nada Rappers difamam, mas sentem fobia Racional como o crónico, ninguém mata a minha poesia Tenho letras ainda levas, gravas no hip-hop de Angola Muita gente reconhece, eu sou pensador da nova escola Tenho a mente sensata, longe da ribalta Trago nem minhas rimas o sofrimento desta malta Ninguém só pesado, transformo os teus aliados Os tiro do movimento, os meus versos são censurados Desfaça-se do bando, niggas rimam sem seredade Somente falam merda, gente da voz imaturidade Te juro, não me importo se não gosteis do meu trabalho Eis um grande paspalho, vai-te a foder caralho DSB, nunca rimei pelas notas Não sonho em fazer parte deste bando de idiotas Ainda não brilhei, mas já me querem dar facadas Niggas só criticam, mas de mim não sabem nada DSB, nunca rimei pelas notas Não sonho em fazer parte deste bando de idiotas Ainda não brilhei, mas já me querem dar facadas Niggas só criticam, mas de mim não sabem nada Yeah, props pra quem? Meu negro crônico, believemc Gamex, Ciro e Torres, fuzileiro Aponto o raro de whatsapp Cognição sublime Estamos juntos